Bom dia, senhoras conselheiras e conselheiros, nosso procurador-chefe, o meu bom dia a todos. É ouvir a pauta, ouvir a pauta. Rádio Web, bom dia aos nossos espectadores do YouTube que estão nos assistindo. Meu bom dia a todos. Havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe do Ministério Público, vamos dar início à sessão 1416, do dia 17 de setembro de 2020. Temos uma ata da sessão 1415, deste plenário de 10 de setembro, a ser aprovada ou rejeitada. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão ou se manifestem. A ata está aprovada. Passamos aos processos da pauta. Temos o primeiro processo, pedido de vista. Tinha como relator, excelentíssimo, o conselheiro Ronaldo Polanco e o revisor, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem é um passo à palavra. Obrigado, excelência. Trata este recurso, onde nós estamos como revisores, de recurso de reconstrução, interposto pelo senhor Iberleis Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, e a senhora Josilene de Souza Machado Fontes, que era pregoeira, onde, através do procurador do município de Cruzeiro do Sul, o senhor Jonathan Xavier Donadone, com o objetivo de reformar a decisão do Acordo 1791 da Câmara, que, em sessão do dia 9 de maio de 2018, determinou ao senhor Iberleis Souza Rodrigues que promovesse em 30 dias a anulação da licitação realizada na modalidade de pregão de registro de preço, ano de número 22 de 2017, e das caronas já concedidas, de tudo dando-se em recesso de tribunal, aplicou multa de R$ 14.280 ao senhor Iberleis e de R$ 7.140 à senhora Josilene e determinou a abertura de processo com vista a apurar multantes pagos com sobrepreço em função das adesões. Para não entendermos bem o processo, é um processo de pregão no valor de R$ 10 milhões, sobrepreços da ordem de 40%, valores elevados, muito bem. No recurso, sustentam que só compraram R$ 5.700, valor pequeno, em relação a isso, que, portanto, não teriam dado prejuízo ao erário. E é nessa linha que, inclusive, foi também o novo relator, também está correto, mas dos R$ 9 mil, mas o que eles fizeram? Compraram somente R$ 5 mil, não anularam as caronas, e as caronas motivaram compras de R$ 3.300.000 em outros órgãos. Então, o que eles fizeram? Simplesmente legalizaram uma empresa para praticar sobrepreço em outros lugares, não em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul, foi só R$ 5 mil, mas a licitação era de R$ 10 milhões. Então, a empresa pegou aquele procedimento, botou debaixo do braço, e saiu vendendo nos outros órgãos, dando prejuízo da ordem, prejuízo com superfaturamentos elevados, na ordem de 40%, em alguns outros órgãos, que estão hoje respondendo por causa desta carona. Então, nesse sentido, uma vez que eles não compraram, mas motivaram o superfaturamento em outro lugar, porque não atenderam a nossa decisão da carona, eles receberam o superfaturamento, ficaram quietinhos e só compraram R$ 5 mil. Mas a maldade que tiveram e tinham feito de legalizar uma empresa para fazer sobrepreço, eles não corrigiram. Então, nesse sentido, eu voto com o mesmo entendido do Ministério Público, por conhecer o presente recurso e ter consideração, ser próprio tempestivo, e no mérito, por negar provimento, mantendo na íntegra a decisão do acordo ao recorrido. É como voto, Excelência. Obrigado, para a relação ao senhor, votou neste processo o relator, o conselheiro Ronald Polanco, o José Augusto reconheceu o recurso e nega provimento, o nosso saudoso José Augusto votou neste processo, o conselheiro Valmir Ribeiro votou neste processo, acompanhando o nosso saudoso conselheiro José Augusto, que é o mesmo entendimento do conselheiro revisor. Ele reconhece o recurso e nega provimento. A conselheira Dulce acompanhou o conselheiro relator, que era o conselheiro Polanco, e a conselheira Nalu não votou. Então, com a conselheira Nalu para o seu voto, porque a conselheira Maria de Jesus não vai poder votar neste processo, porque o nosso conselheiro José Augusto já votou neste processo. Eu não participei também desta sessão, presidente. Isso. Conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente. Então, deu empate. Eu acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto, que era o mesmo do conselheiro revisor. Então, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, que era o mesmo entendimento do conselheiro José Augusto, que foi quem primeiro votou após o relator. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro revisor. Passamos agora ao segundo processo de vista. Senhor presidente, só um momento. Será que deu o impacto mesmo? não tem o meu voto do José Augusto do Malheiros, já? Com o da Nalu, com o da Nalu, quatro. O relator e a Dulce. Três a três. Entendeu? Conselheiro Valmir, o relator é o conselheiro Polanco. Polanco que... Entendeu, né? Então, passamos ao processo agora 135, 756. que tem como revisor, o relator era o conselheiro Valmir Ribeiro e tem como revisor o conselheiro Ronaldo Polanco no processo 135, 756. Aqui é um passa-palavra. obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador, desculpe, conselheiros, a Érica, que já conversamos, toda a equipe de apoio aí, que assessora o presidente. Na verdade, eu tenho votado pela multa nesses processos. Nesse dia do voto do conselheiro Malheira, eu tinha lido o relatório do dia anterior do Banco Central e tinha ficado preocupado com a análise que eles fizeram do processo de recuperação da economia depois de 2013, do primeiro trimestre de 2014. Mesmo sendo positiva a evolução do PIB acumulado naquele período 3,2 no primeiro trimestre, ele vem no quarto trimestre de 2013, ele já começa abaixo de um 0,5. Então, chega em 2016, ou 2015, o PIB começa a ficar negativo, menos 1,3 no segundo trimestre, menos 2,2, menos 3,3, menos 4,4, já em 2016, menos 4,6, menos 4,6, segundo trimestre, menos 4,6, segundo, terceiro trimestre, menos 4,1, enfim, ele vem negativo, chegando ao momento atual, ao momento atual, a nós termos um PIB negativo, que é o que está saindo aí na imprensa, de menos 0,9, mas o PIB do primeiro trimestre de 2020 é menos 0,7. Eu quero colocar, talvez, possa ser numa reunião administrativa, conceita, e lá no artigo, no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que sempre a conselheira Dulce destaca, lá no parágrafo 4º, coloca que na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução da política monetária, vejam que a política monetária, ela caiu, o juro caiu nesse período, hoje está o cupom ontem, antes de ontem, deu a taxa Selic 2%, caiu, porém, os investimentos não aumentaram. Outra coisa que ele coloca a lei é que diz que a política monetária incambial, o dólar subiu e as exportações também não deram uma representação significativa no PIB. Se a gente olhar a equação do PIB, a equação do PIB, nós vamos verificar que a política monetária, ela deveria influenciar no investimento privado e não influenciou. Pelo contrário, a economia está em recessão. E a política cambial, subindo a taxa de câmbio, não influenciou lá na variável da equação do PIB, que a equação do PIB, ela tem quatro pontos, que é a parte, a diferença entre importação e exportação, a despesa do governo, a despesa das famílias e a despesa, que é o investimento do setor privado. Então, o que, a única coisa que não é reconhecida ainda é pelo Senado, que aqui diz, para que a política monetária e cambial tem que ser reconhecida pelo Senado Federal no prazo referido no caput do artigo 31, poderá ser ampliado até mais quatro quadrimestres. Bom, o que que eu, qual é a tese que eu trago? É que nós estamos pegando um ente que levou uma pancada na sua receita e não recuperou ainda, porque o PIB ainda não deu sinais para recuperação. Ao contrário, a taxa desse trimestre, nós estamos negativos, ainda não recuperamos a pancada de 2016, 2015 e parte de 2017, em nove, em menos nove, negativo. se a gente olhar o lado formal da lei, está correto o voto do conselheiro Malheiro e o voto que nós estávamos, a gente estava colocando aqui, de multar o gestor por não estar fazendo a redução da despesa de pessoal, mas qualquer esforço que ele faça estará só no ambiente da despesa, porque a receita não está correspondendo em função do que está acontecendo no mundo real. Eu quero aqui colocar isso, talvez seja numa reunião administrativa mais ampla, ou pedir uma nota técnica dos profissionais do Tribunal de Contas, dos auditores, porque isso aqui é uma análise nossa daqui, tem que ter muita responsabilidade, eu sei que muitas despesas de pessoal muitas vezes não estão associadas com a política pública, por isso que às vezes elas, eu até ontem estava conversando com o Romulo lá do estado de Pernambuco e ele estava me colocando que eles estão acompanhando tudo relacionado com a política pública, ou seja, qualquer despesa ela vem, está relacionada a que política pública? Se aumentou a despesa pessoal, ela está relacionada com a política pública X, houve algum impacto na sociedade ou não houve? Se essa pessoa que entrou lá não influenciou em nada, então isso significa que pode ser um populismo institucional, ou seja, entrar, você absorver pessoas dentro do setor público que não traz nenhuma produtividade no impacto na política pública. daí as razões de eu ter pedido vista, inclusive depois eu votei, eu votei com multa. Eu quero aqui manter a multa, porque já vinha nos mantendo, mas eu quero fazer um chamamento ao pleno, aos membros do Ministério Público e ao conjunto dos nossos técnicos para observarem essa realidade, essa realidade não é compatível a que nós estamos conduzindo, que é uma realidade formal, legalista, com o mundo real. Então, os gestores estão sendo multados e podem até ser multados, como eu falo, se não estiver esta política de pessoal associada a uma melhoria, a um impacto, a uma melhoria das condições de vida ou da melhoria da economia, ou geração de empregos, de ocupações, que é o que nós estamos precisando agora. Então, eu vou manter o voto, mas com esta visão crítica e com este convite a um diálogo mais amplo. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. quer dizer, então, que a vossa excelência acompanha o relator, não é isso? Acompanho o relator com essa proposta. Ok, então, o relator era o conselheiro Valmir Ribeiro, o conselheiro Valmir, o conselheiro Malheiro acompanhou o relator, o conselheiro revisou, agora está acompanhando, o conselheiro relator, que era o conselheiro Valmir Ribeiro, agora eu ouço que não votou conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto com o relator, só retirando a multa. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhora. Por unanimidade nos termos do voto, relator, divergente, a conselheira Nalu Maria em questão da multa. Passamos agora do processo da pauta, processo agora 135-756, que tem como relator, desculpa, passamos do processo 135-757, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, nobres conselheiros, doutor João Isidro, equipe de apoio, passamos ao relatório, já para o presente processo e apuração de responsabilidade em face da Prefeitura Municipal de Brasileia, digo, da Prefeita do Município de Brasileia, senhora Fernanda de Souza, Sem César, em razão da não recondução do limite de gasto com o pessoal no segundo quadrimestre de 2019, em desobediência ao que preceitua o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, ADAFO através da segunda IGCE destacou que, no mencionado período, as despesas totais com o pessoal do referido município foram de 54,37% da receita corrente líquida e que os percentuais dos quadrimestres anteriores desde mil, melhor, desde 2018, também estavam acima dos limites legais. Propôs assim a citação do responsável para apresentar razões desjustificativas. Citado, a gestora apresentou defesa alegando que vem tomando providência no sentido de apurar, ou seja, no sentido de adequar o gasto com o pessoal nos limites legais previsto. Emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 44-47, este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, sua excelência, o nosso conselheiro Valmir, com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme havia dito, nós estamos analisando o controle das despesas totais com o pessoal por parte da Prefeitura Municipal de Brasileia, na gestão da Prefeita Fernanda de Souza sem César. No início da gestão da Prefeita, em 2017, o percentual da despesa total com o pessoal foi crescente nos três quadrimestros, encerrando o exercício com gastos equivalentes a 60,16% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é 54%. A partir de 2018, verificamos excesso em todos os quadrimestros, no entanto, uma tendência, uma leve tendência de queda dos percentuais. Os três quadrimestros registraram, respectivamente, 59,15, 58,31 e 56,14 da receita corrente líquida. Em 2019, também, um pequeno decréscimo no primeiro quadrimestre, 56%, e no segundo, que é o objeto destes autos, registrou 54,37%. Observa-se que, em todos os quadrimestros, a despesa total com o pessoal esteve acima do limite máximo permitido em lei, que é 54% da receita corrente líquida. as alegações da defesa restringem-se unicamente à redução progressiva e constante a partir do primeiro quadrimestre de 2018. A análise técnica procedida por este tribunal é com a redução tímida, mas, mesmo assim, verifica que, em todos os quadrimestros, inclusive, no horário analisado, não houve redução para o limite mínimo, continua com excesso a despesas fatais com o pessoal. Com essas considerações, o parecer ministerial da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa à gestora, com base no artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da lei nº 10.028, barra 2000, sem prejuízo da notificação da origem para que, caso ainda persiste o excesso, promova a imediata redução das despesas fatais com o pessoal. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Muito obrigado. Voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, diante de todo exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda inspetoria geral de controle externo de folha 10, barra 12, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folha 44, barra 47. Concluo votando pela aplicação de multa à senhora Fernanda de Souza Assen César, prefeita do município de Brasileia, no valor de 14.280 reais, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, combinado com o artigo quinto, inciso quarto e parágrafo primeiro da Lei Federal número 10.028 de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão, em razão da não recondução do limite de gastos com o pessoal no segundo quadrimestre 2018, perdão, 2019, bem como na ausência de adoção das medidas necessárias à readequação da referida despesa, tudo em afronta ao artigo 20, inciso 3, a linha B, e 23 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e artigo 169, parágrafos terceiro e quarto da Constituição Federal. Dois, pela determinação gestora para que promova a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Três, pela determinação a ADAFO para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal de Brasileia e, quatro, pelo encaminhamento de cópia da decisão à presidência da Câmara Municipal de Brasileia, ao Ministério Público do Estado do Acre e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu acompanho o voto com relação às notificações, mas sem multa, que deu 54,37 e nós temos abraçado os prefeitos quando estão perto desse limite. Então, eu voto pela notificação, pela recondução, pelo encaminhamento das cartas aos poderes e sem multa de 14.280. Conselheiro Rony Com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro, sem a multa. Conselheira Dulcineia Benício. Pela notificação sem a multa, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, pela notificação sem a multa. Conselheira Maria de Jesus. Me acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Aprovado por unanimidade do sistema do voto do conselheiro relator, vencido em questão... Pois não, conselheiro relator, Valmir Ribeiro, só a queda. Senhor presidente, eu vou aquecer também para que fique unanimidade do voto. É, porque esse tribunal já tem decidido nesse sentido, nobre conselheiro relator. As pessoas que, os gestores que estão vindo para a margem do limite, estamos tirando esta multa. Então, aprovado, então, por unanimidade do sistema do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora, com o processo 132.543. Ok, senhor presidente, passamos ao relatório. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade em face do prefeito do município de Sena Madureira, senhor Osmar Serafim de Andrade, em razão da não recondução do limite de gastos com pessoal no terceiro quadrimestre de 2018, em desobediência ao que determina o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Em relatório preliminar de análise técnica, a DAF, através da segunda IGCE, destacou que, no mencionado período, as despesas totais com o pessoal do referido município foram de 61,53% em suas receitas corrente líquidas e que os percentuais dos quadrimestres anteriores e posteriores também estavam acima dos limites legais previstos na norma. Propôs, assim, a citação do responsável para apresentar razões de justificativa. Citado, o gestor silenciou, não apresentando defesa. Submitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de ser ilustre procurador, doutor João Hesílio de Melo Neto, as folhas 33,34. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nome do dito. A palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O assunto deste processo é idêntico ao do processo anterior, só que, desta feita, trata-se da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, na gestão do senhor Osmar Serafim de Andrade. As despesas totais com pessoal da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, no exercício de 2018, representaram, respectivamente, em percentuais da receita corrente líquida, o equivalente a 65,76% no primeiro quadrimestre, 62,97% no segundo quadrimestre, e o terceiro quadrimestre, que é o objeto destes autos, 61,53%. Portanto, muito acima do limite máximo permitido, que é o equivalente a 54% da receita corrente líquida. Com essas considerações, o parecer ministerial, e considerando ainda que o gestor foi revel, depois de regularmente citado, é pela aplicação de multa ao gestor com base nas disposições constantes do artigo 5, preciso 4, parágrafo 1º da Lei 10.028, barra 2000, que é a Lei de Crimes Fiscais, sem prejuízo da notificação à origem para que, em prazo a ser fixado por este plenário, promova a imediata redução das despesas totais com o pessoal, caso ainda persiste o efeito. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, novo procurador. Uma palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos ao voto diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda com substanciado a análise técnica da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo de folha 10, barra 12, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de folhas 33, barra 34, concluo votando. Primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, no valor de 14.280 reais, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 3893, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal número 10.028 de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão, em razão da não recondução do limite de gastos com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2018, bem como na ausência de adoção das medidas necessárias à readequação da referida despesa, tudo em afronta aos artigos 20, inciso 3, a linha B, e 23 da Lei Complementar Federal número 101, barra 2000, e artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. Pela determinação ao gestor para que promova a recondução dos alojos da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Federal, pela determinação à DAFO para o acompanhamento da obrigatoriedade da redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Sena Madureira e pelo encaminhamento de cópia da decisão da presidência da Câmara Municipal de Sena Madureira ao Ministério Público do Estado do Acre e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinentes após as formalidades de destino pelo atribuimento dos autos. É este o meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência, com a multa de 14,280. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro eu voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Conrelatores, excelência. Conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente, só retirando a multa. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Provado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, divergindo a conselheira Nalu Maria em questão da multa. Vamos ao processo 131,903, que continua como relator, a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeira, que eu faço a palavra. Ok, senhor presidente, agradeço. Quero dizer, presidente, aos meus nobres pares, que o processo número 5 da pauta e o número 6 da pauta, que, portanto, 131,903, 132,232, eu vou retirar de pauta para melhor averiguação, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, nobre conselheiro, retirada de pauta, o processo 5 da pauta e o 6 da pauta, e passamos ao processo 136,804, o sétimo da pauta, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência, trato o presente processo de inspeção instalado pela DAFO, por solicitação da DAFO, através da comunicação interna 02-2020, para apuração da existência de atos nulos e de descumprimento das medidas disciplinares da LRF, advindo da publicação da lei municipal ensinada ao Guilmar, nº 172, de 30 de dezembro de 2019, que alterava o artigo 43, da lei 60, de 2012, referente ao plano de cargos, carreira, remuneração e profissionais de saúde, tudo publicado dia 7 de janeiro de 2020. A segunda inspeitoria apresentou o relatório técnico preliminar, mostrando que a despesa de pessoal ensinada ao Guilmar, atingia 61,19% da receita corrente líquida, mesmo tendo calculado apenas com os dados até novembro, uma vez que os de dezembro não haviam sido encaminhados e sugere a citação do prefeito, o senhor André Luiz Tavares Cruz Maia. Devidamente citado, o gestor apresentou documentação solicitando dilatação de prazo, dilação de prazo, mas não apresentou nenhum argumento de defesa. O processo retornou a DAFO, que apontou a nulidade dos atos inerentes à lei 172 e ainda sugere a aplicação de multa ao gestor. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Izzino de Melo Neto, é o relator excelente. Obrigado, vó, excelência. Vó, excelência, o procurador-chefe para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da edição de ato pelo prefeito municipal do senador Guilmar, senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, que aumenta a despesa total com o pessoal do município, quando essa já se encontrava com excesso. E essa ocorrência, ela é proibida pela lei de responsabilidade fiscal e considerada nula, porque quando se trata de despesa, de aumento de despesa total com o pessoal, o prefeito tem que observar algumas obrigações dispostas na lei de responsabilidade fiscal, tais como informar que aquele aumento está de acordo com as metas fiscais propostas pelo município, que está adequada à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, que não estaria com excesso nas despesas totais com o pessoal, que há orçamento e recurso financeiro para pagar a despesa naquele exercício e nos dois seguintes, ele tem que apresentar uma declaração própria dizendo que se adequa a todas essas condições. E a lei 172 de 2019, publicada em 7 de janeiro de 2020, reajustou os salários dos médicos, tanto na base quanto nas progressões, criou os cargos de microscopistas e agentes de combate à endemia e não consta dos autos o relatório de impacto orçamentário e financeiro da despesa, descumprindo a determinação do artigo 16, inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal, não consta a declaração do ordenador de despesa de que o aumento de gastos tem adequação com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária anual, descumprindo as determinações do artigo 16, inciso 2, 17, 15 e 21, da lei de responsabilidade fiscal, a análise técnica, noticia que a despesa total com o pessoal do município, com base no relatório de gestão fiscal, segundo o quadrimestre de 2019, representava 61,28% da receita corrente líquida e com os dados apresentados até novembro, porque até a análise não tinha apresentado de dezembro ainda, as despesas subiram para 61,91% da receita corrente líquida. Este tribunal de contas, em duas outras oportunidades, já tinha noticiado ao mesmo gestor sobre condutas da mesma natureza que aumentaram o gasto com o pessoal e foram considerados nulos e o tribunal determinou que ele adotasse providências para reconduzir a despesa total com o pessoal, o que não foi feito. Essas decisões são objeto dos acordos 10.703 de 2018, que declarou a nulidade da lei 111 de 2016 e o acórdão 11.553 de 2019, que trata do edital número 1 barra 2018. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel nestes autos com essas considerações, para ser ministerial, pela nulidade dos atos praticados em decorrência da lei número 172 de 2019, pela aplicação de multa ao gestor por grave infringência à norma legal, desobediência aos artigos mencionados da lei de responsabilidade fiscal 15, 16, 17, 21, pela notificação do atual prefeito para que se abstenha de praticar qualquer ato que implique em aumento de despesa total com o pessoal e que adote as providências disciplinadas na lei, no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, combinado com o artigo 169, parágrafos terceiro e quarto da Constituição Federal, para reduzir a despesa total com o pessoal imediatamente aos limites legais correspondentes, sem prejuízo do encaminhamento apurado ao doutor Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotá-lo. Esta é a manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores socialistas. Obrigado, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, excelência, o gestor estava afastado, voltou, aplicou uma lei de aumento sem verificar se podia, se não podia. Então, pelo reconhecimento e comunicação da nulidade dos atos praticados pelo prefeito municipal de São Ador Guilmácio, André Luiz Tavares Cruz Maia, que resultaram no aumento da despesa de pessoal em virtude da publicação e efetivação da Lei 172 de 2019, com fundamento do artigo 21, incisumbre da Lei Condimentar 101, aplicação de multa no valor de 14.280, modificação ao gestor para que proceda a correção das irregularidades constatadas no presente feito, no prazo de 60 dias, nos termos da Lei Cumprimentar 101, tudo dando ciência a esta corte de contas, efetivando a recondução da despesa pessoal ao limite definido na LRF, encaminhamento a DAF para acompanhar as medidas tomadas por aquele ente, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento do Ministério Público Estadual, presidência do TJ, Câmara Municipal de Senado Guilmar e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do Zão do segundo voto, senhora. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Malheiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Voto com relator, senhor presidente, só retirando a multa. conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Provado por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator, divergente e na multa, conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 21,734. Continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, este processo, que é o número 8 da pauta, por ele se assimilar aos demais até o 14, eu pediria para julgar em bloco. Outro, ministério público. Senhor presidente, considerando que o parecer ministerial para os processos mencionados contém a mesma disposição, de acordo. Conselheiro Ronaldo Polanco, conselheiro Valmir Ribeiro, de acordo, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, da mesma forma, presidente. Conselheira Dulcinea Benício, concordo, excelência. Conselheiro Nalu Maria, de acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, de acordo. Então, os processos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da pauta de relatoria do conselheiro Antônio Malheiro serão julgados em bloco a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, todos estes processos são processos relativos a ramais dentro de um programa do governo, ramais do povo, e foram abertos já em 2016 e a sua execução já havia ocorrido em anos anteriores. A quinta espetoria, em função da sua estrutura, não estava conseguindo dar aso a análise destes processos. E aí, em 2019, o ano passado, com uma reestruturação na quinta, a quinta começou a olhar para os processos anteriores e fez um belíssimo trabalho, mas houve uma decisão, teve que em sessão administrativa, com a participação de todos e do Ministério Público também, e ficou definido que se faria o tratamento das ações que já estavam em julgamento e que algumas já tinham saído como ruas do povo e os ramais, em função da utilização, da própria modificação do Estado, da execução da obra, que não dava mais para ficar, para se conseguir levantar, então, nós não continuaríamos, até porque não houve nenhuma denúncia com relação à má execução da efetivação destes serviços. Então, nesse sentido, todos estes processos deixaram de ser prioritários e os demais passaram a ser prioritários, e a quinta, inclusive, fez um belo trabalho, tirando a maioria dos demais da fase de instrução, e estes, conforme ficou decidido, deixaram de ter a mesma importância. Então, nesse sentido, os processos agora estão caminhando para verificação, não houve nenhuma denúncia, não houve nada, então, foram encerrados. E o parquê se pronunciou em todos os processos. É o sucinto relatório, senhora. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da análise de contratos firmados com o DERACRE, com empresas particulares, para a realização de obras de bueiros tubulares de concreto armado, pontes de madeira, tipo circunstância, mista e estaqueada, em estradas, vicinais e ramais, nos municípios de Porto Acre, Chapuri, Assis Brasil, Rio Branco, Rio Branco novamente, Rodrigues Alves e Capixaba. Conforme foi noticiado, não houve instrução neste processo. As obras foram iniciadas em 2013, a 5ª Inspetoria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, a quem competia a análise, noticia que as intempéries e o trânsito que sofreu esses ramais fizeram com que as obras deteriorarem-se, ficassem deterioradas, e que o lapso temporal decorrido até hoje, é possível que, em razão desse lapso temporal, é possível que os ramais tenham sido objeto de outras intervenções do poder público. Os processos ficaram paralisados na 5ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, sem qualquer providência, no período de 2016, março de 2016 feita a maio de 2020, e sem qualquer instrução. Com essas considerações, os pareceres ministeriais, verificando a ausência de instrução, consequentemente, dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular deste processo, opina pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente em conformidade às disposições do artigo 172 do Regimento Interno Local, mas sem prejuízo do encaminhamento dos autos à corrigidoria da Corte para as providências a seu cargo, consoante dispõe o artigo 3º, C, da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor excelência, o procurador, com a palavra, senhor excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, para o seu voto. Excelência, então, andando nessa linha, pela extinção do feito, sem julgamento de mérito e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, Conselheira Luciléia Benício. Conselheira Analu Maria. Pode ligar o microfone. Eu acompanho o relator e fico extremamente feliz que a gente, a partir desses votos, a gente possa ter, agilizar vários processos ali na quinta, na íntegra, na íntegra com o relator e parabéns pela maturidade do tribunal. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado, por unanimidade, nos termos do voto, do conselheiro relator. Passamos ao processo 137,702, que tem como relator a sua excelência e o conselheiro Ronaldo Polanco, que não passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Já cumprimentei as conselheiras, o conselheiro procurador, a nossa querida Érica. Trata-se de proposta de resolução que institui e disciplina o grupo de trabalho e fiscalização de licitações e contratos, aplicou no âmbito do Tribunal de Contas. A minuta de resolução foi encaminhada por intermédio de CI da DAFO, 128, barra 2000, pronunciamento do Ministério da Folha 10. Enfim, nós estamos reconhecendo uma instância do tribunal que já funciona. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro, com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de proposta de resolução para a instituição e disciplina do grupo de trabalho do LICOM, baseada, o grupo especial que trata das licitações e contratos deste tribunal, baseada nas determinações da resolução TSEAC número 97 de 2015, acordo número 9190 de 2015 do pleno e das papeletas de julgamento números 3 e 4 de 2017. Referidas deliberações, cuidam do cadastro de licitações e contratos da jurisdição na perspectiva de uma atuação prévia e eficiente de políticas e gastos públicos. nesta feita, pretende-se organizar a equipe de trabalho do sistema, compulsando o texto e atentando para a separação de funções na hipótese de eventuais punições que só podem se convalidar diante de decisão colegiada, vislumbramos como desacertada apenas a parte primeira do item 5 de seu capítulo 2, ao se referir ou supor a adoção de medidas cautelares por parte do diretor da DAF. Isto posto e excluída a tal hipótese, concordamos com a proposta. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, nobre procurador, em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho-se, senhor presidente. Pois não. Eu acompanho-se, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, como bem já colocou o nobre procurador, que aqueceu a proposta resolutiva, exceto a primeira parte do inciso quarto do artigo do artigo quarto, que as eventuais punições só podem ser convalidas mediante decisão colegiada dos membros da Corte Contas. Mas, do nosso voto pela aprovação da proposta de resolução na íntegra, com modificação somente também no inciso quarto do artigo quarto, que deverá se conter a seguinte redação, o inciso quinto, aliás, o inciso quinto, não é o inciso quarto, não, o inciso quinto, propôs ao relator da área a adoção de medidas cautelares oriundas das análises prévias. seria uma proposta aqui nossa. E logo em seguida pelo encaminhamento do resultado, o julgamento à diretoria de auditoria financeira e orçamentária da Corte, e logo em seguida pelo arquivamento. Então, somente no artigo quarto, o inciso quinto, que o relator da área tome a adoção de medidas cautelares oriundas das análises prévias. Essa seria a única alteração da proposta original. É o nosso, é a nossa proposta, senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiros. Conselheiro Valmir Ribeiro, eu acompanho o pensamento do presidente, do novo que você relatou, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro, Então, não foi acatada a sugestão do parquê, não é isso? Do parquê é para o pleno, não é? É isso. E aqui seria uma medida monocrática, assim como é nas outras áreas. Perfeito. Como eu não consegui subpesar ele, eu pediria vista, excelência, eu trago já na próxima sessão, só por causa desse item aqui, aí até tentarei conversar com todos também, obrigado. Então, pedido vista em relação, aguardamos então o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro. Eu agradeço, agora passamos ao processo 137, 850. Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência consultou os demais conselheiros sobre se querem votar ou reservar? Pois não, nobres conselheiros, se se consere, aguarda o entendimento do conselheiro Malheiro, o pedido de vista ou querem votar? aguardamos. Aguardamos. Conselheira Jesus, o conselheiro Malheiro Malheiro, o conselheiro Malheiro, pois não, aguardado então para se, até o novo conselheiro trazer o processo a pleno. Esse processo é o 137, 856, tem como responsável este presidente aqui, que está aqui, e eu peço já também que o nosso vice-conselheiro Antônio, o conselheiro Valmir Ribeiro também deve se retirar, então eu passo a presidência ao nosso corregidor para que assuma a presidência e conduza a sessão neste processo. Por gentileza, nosso corregidor, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, presidente, pela honra. Então, dando sequência à sessão, continua com a palavra o novo conselheiro Ronald Polanco, agora com o processo 137, 856. Obrigado, novo conselheiro Malheiro. Trata-se do relatório de atividade desta Corte de Contas relativo ao segundo trimestre de 2020, contendo informações pormenorizadas acerca das realizações efetivadas por cada setor componente da estrutura deste tribunal na medida das suas respectivas competências legais e institucionais, tudo em conformidade com o que exige o artigo 61, parágrafo 4, da nossa Constituição Estadual de 89. O período sobre exame teve como gestores os excelentíssimos conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Valmir Gomes Ribeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente. Pronunciamento ministerial Folha 81. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador, doutor João Isidro, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2020, de responsabilidade do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. A instrução noticia que o presente relatório foi elaborado em atendimento às disposições do capto do artigo 107 da lei orgânica deste tribunal e ao que dispõe o inciso 37 do artigo 13 do seu regimento interno, em conta-se instruído com os documentos de estilo. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo encaminhamento da matéria, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 4º da Constituição Estadual. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores concedentes. Obrigado, nobre procurador, em votação. Agora, com a palavra do nobre relator, passou a conclusão e voto. O microfone, por gentileza, conselheiro Polanco. Nós estamos todos sem prática. Estamos todos sem prática no assunto. Conselheiro Ronaldo Polanco. É, eu tenho o entendimento do parecer ministerial e, em seguida, pelo arquivamento. Obrigado, nobre relator. Então, agora, em votação, conselheira Dulce. Conselheira Nalu. Conselheira Nalu. Conselheira, senhor presidente. Conselheira Jesus. Acompanhe o relator, excelência. e, assim por ser processo administrativo, votamos também na mesma linha, decidimos a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos, então, a condução dos trabalhos ao conselheiro presidente, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente, senhor presidente, conselheiro Antônio Maneiro. Então, vamos dar sequência à pauta. Agora, com o processo 128-925, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Não, desculpa. Não, o processo 128-925. Isso mesmo, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Trata-se da prestação de contas da controladoria geral do Estado, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017, a responsabilidade é o senhor Jordano Simplício Jordão, controlador à época dos fatos. O relatório preliminar as folhas 1390-1398, citação as folhas 1403, defesa, as folhas 1435-1437, e logo em seguida tem dois relatórios conclusivos, o parecer ministerial as folhas 1488-1518. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro relator. Uma palavra à sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sobre a responsabilidade do senhor Jordano Simplício Jordão, controlador-geral do Estado, cuja instrução após o contraditório noticia a ausência de cópias de documentos oficiais de delegação de atividades de interesse do Estado e documentação de comprovação da execução da atividade emitida por servidor competente da unidade beneficiária no processo de diário do senhor Jordano Simplício Jordão. com base na instrução normativa número 2 de 2013. Isto posto e não havendo quantificação de dano, concordamos com o senhor julgamento como regular com ressalva a teor do disposto do inciso 2 do artigo 51 da lei orgânica desse tribunal ante a falha formal remanescente. Este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, não vou detalhar mais o voto, já tem, eu vou acompanhar diretamente o entendimento do parecer ministerial, em seguida pelo arquivamento. Obrigado, nobre conselheiro relator, em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Analu Maria. Conselheira, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. É aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Queria ver com o nobre conselheiro Ronaldo Polanco se a câmera dele está ligada, porque aqui eu não estou... Você está vendo ele? Aqui não leu não. Excelência. Nós enxergamos... A Câmara de Vossa Excelência também, presidente. Oi? Presidente, também não estamos lhe vendo, também não. Ixi. Acho que eu sou privilegiado, eu estou enxergando todo mundo aqui. E aqui, para mim, aparece como sem internet o presidente e o conselheiro Polanco. Para mim também. Para mim também. tem o sinal de vermelho na Câmara deles. A internet aqui está fraca. Vamos tocar, porque está tendo um problemazinho, daqui a pouco a internet volta, mas a voz está dando muito bem para discutir. Bom, excelência. O nosso conselheiro Ronaldo Polanco, que continua com o processo 137-671. Obrigado, senhor presidente. tratam os autos da análise para verificar o cumprimento da lei 13.979-2020 quanto à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid no âmbito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul sobre a responsabilidade do senhor Iberley Sousa Rodrigues Cordeiro. Assim, em razão dos fatos narrados no relatório de procedimento de investigação preliminada das folhas 4.8 da segunda IGCE proferir despacho à folha 13, notificando o gestor para apresentar defesa quanto às inconformidades descritas no relatório preliminar supracitado. O gestor, no entanto, quedou-se ineste conforme certidões às folhas 16 e 17. O parecer da doutora Ana Helena de Azevedo à folha 21 e 22. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, seu procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apuração das normas relativas à transparência das despesas realizadas pelas entidades juricionadas para o enfrentamento da pandemia oriunda do Covid-19, especificamente com relação à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, em cumprimento às determinações de que trata a lei número 13.979 de 2020. A análise técnica noticia que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul não faz a atualização imediata do site, as informações disponibilizadas não permitem a gravação dos dados em vários formatos, não publica o prazo dos contratos, não publica os processos de aquisição e contratação, a tabela de gastos por fornecedor e produto, a origem da receita e o rol das licitações, ata de registro de preços e contratos. Com isso, dos 100 pontos de que trata a avaliação, o município alcançou somente 45. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel neste processo. com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do prefeito pelas omissões noticiadas, sem prejuízo da notificação da origem, para que, em prazo a ser fixado por este plenário, adote as medidas corretivas no sentido de sanar as omissões noticiadas sob pena de responsabilidade. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. A palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nobre procurador já fez um relato, eu vou aqui fazer a conclusão da segunda igreja, ela diz que, diante da análise realizada, verificou-se que o portal de transparência do município de Cruzeiro do Sul não atende integralmente ao dispositivo da lei 13.979 barra 2020, combinado com o ato administrativo do tribunal 01 de 2020 e item 5 do parecer técnico do CNPPC 04 de 2020, apresentando um percentual de 45% de atendimento aos quesitos investigados. Bom, o nosso o nosso voto é pela autuação de um processo autônomo para verificar o cumprimento da lei 3.979 barra 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do COVID no âmbito da prefeitura do município de Cruzeiro do Sul sobre da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul sobre responsabilidade do senhor Ilderley Sousa Rodrigues Cordeiro pela aplicação de multa no valor de 3.570 em desfavor do senhor Ilderley Cordeiro Sousa Rodrigues Cordeiro com fundamento do artigo 89 inciso 2 da nossa lei complementar de 1993 pela notificação do gestor municipal para que a providencia as medidas corretivas que o caso requer em atendimento ao disposto no artigo 4º parágrafo 2º da lei 13.979 barra 2020 no citado ato normativo e no citado ato normativo do tribunal 01 de 2020 no item 5 do parecer técnico do CNPTC número 04 de 2020 sob pena de responsabilidade e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente obrigado nobre conselheiro em votação conselheiro Valmey Ribeiro acompanho o nobre conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência toda vez que nós temos uma ausência de publicidade nessa divulgação nós temos também um indício de que alguma coisa está incorreta então acredito que aqui caberia a tomada de contas para apurar a despesa então eu colocaria isso no meu voto acompanhando o resto o voto do nobre relator e eu abençoar o conselheiro Malheiro nobre conselheiro relator é nossa mais expedido o conselheiro Malheiro o conselheiro Valmi também tá bem ok conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 135 240 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra Maria de Jesus obrigada senhor presidente bom dia a todos dia senhores conselheiros no procurador no secretária é então trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no acordo número 11.242 2019 deste plenário exarada nos autos do processo TCA número 124 262 que tratava da prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional SAI referente ao exercício 2016 julgado na sessão plenária número 1364 do dia 16 de maio 2019 A decisão neste processo foi por maioria nos termos do voto do conselheiro Valmi Gomes Ribeiro seguido pelo conselheiro revisor com fruto no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 julgando regular com ressalvo a prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional relativa ao exercício 2016 seja a responsabilidade do senhor Francisco Afonso Nepomuceno secretário à época valendo como ressalva a necessidade dos procedimentos formais e as medidas acalculatórias necessárias que a posteriori não venham não venha o gestor a ser responsabilizado a ressarcir o erário e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos o gestor foi notificado da decisão proferida no mencionado acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1242 17 de julho 2019 o Ministério Público de Contas insatisfeito com o teor do acordo número 11.242 protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 16 de julho 2019 como se observa pela certidão de folha 3 emitida pela Secretaria das Sessões no pedido o doutor Parquet expõe as suas as suas alegações que eu não vou ler aqui no meu relatório que com certeza o procurador vai fazer o gestor o senhor Francisco Afonso Nepomuceno foi notificado da existência do presente recurso em 28 de janeiro de 2020 conforme certidão a folha 21 para querendo no prazo de 15 dias apresentar defesa justificativa no entanto não apresentou qualquer esclarecimento que é dando sinércio O Ministério Clube de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça nas folhas 27 dos altos é o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira relatora com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Clube de Contas que atua junto a este tribunal em decorrência ou em desfavor do acordo número 11.242 de 2019 deste plenário que julgou regular com ressalvas a prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional de responsabilidade gestão de responsabilidade do senhor Francisco Afonso Nepomunsen Apesar de ter julgado regular com ressalvas o Ministério Público de Contas faz referência ou enfatiza que os autos constataram que foi contratado agente de portaria sem a realização de concurso público ou de licitação ou dispensa ou inexigibilidade em desatendimento a norma prevista na Constituição Federal artigo 37 inciso 2 ou a lei das licitações e contratos além disso a entidade contratou a empresa Crisósteres Barreiro de Oliveira através de adesão a ata de registro de preço sem apresentar a justificativa quanto a necessidade adequação e vantajosidade da referida adesão que são normas obrigatórias instituídas pelo decreto número 5.967 de 2010 que trata da matéria que regulamenta a matéria senhor presidente senhoras e senhores conselheiros nós vimos nesta sessão julgado já nesta sessão que uma adesão a ata de registro de preço lá de Cruzeiro do Sul que estava com sobrepreço e diversas outras entidades praticaram mais de 3 milhões de reais a título de sobrepreço e a ausência dessa justificativa dessa necessidade da adequação e da vantajosidade ou seja com relação a quantidade preço de adesão pode causar esse tipo de problema além de termos mais de 30 anos da Constituição Federal e ainda não se observa o concurso público então considerando graves e insanáveis essas irregularidades o Ministério Público de Contas propõe o presente pedido de reconsideração pedindo que seja o mesmo conhecido e provido por este plenário para o fim de considerar irregular a prestação de contas analisada e a aplicação de multa sanção ao gestor por grave infringência à norma legal esta é a manifestação senhor presidente e senhores concedores obrigado nosso procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto obrigado senhor presidente o recorrente o doutor Parquet busca a reforma do referido o aresto visto que esta corte de contas por maioria considerou regular com ressalvo a prestação de contas do órgão quando foi verificado a realização de atos praticados com irregularidade que não poderiam abonar a aprovação das contas referenciadas nesse sentido convém destacar o que foi apontado nas análises técnicas notadamente quanto a contratação de agente de portaria nomenclatura diferenciada do que consta no contrato número 20 2012 referido instrumento foi celebrado entre a secretaria de articulação institucional e a empresa FO do nascimento e na descrição do objeto consta prestação serviços de recepcionista e não agente de portaria além disso não foi demonstrada a planilha detalhada com todos os custos que efetivamente oneram a execução dos serviços prestados em desacordo com o artigo segundo da lei número 8.666 de 93 foi mencionado que no contrato número 20 2012 objeto de diligência no processo número 22.080 de 2016 que tratava da prestação de contas da secretaria de articulação institucional do exercício de 2015 o gestor informou a época que houve apenas um erro de nomenclatura das funções uma vez que o serviço contratado foi de recepcionista e não de agente de portaria a citada prestação de contas foi julgada na seção número 1315 de 15 de março de 2018 onde foi decidido no acordo número 10.683 de 2018 nos votos nos termos do voto vencedor que é da lágrima do conselheiro Antônio Jorge Malheiro onde ficou decidido julgar regular com ressalvas a prestação de contas da secretaria de articulação institucional exercício de 2015 considerando sanada a falha apontada na alteração da nomenclatura dos ajustes contratados uma vez que os valores foram mantidos também foi questionado pelo reclamante quanto a formalização do contrato número 1 de 2014 cujo objeto era a contratação de terceiros pessoas jurídicas para atender as necessidades da secretaria a alegação é que houve adesão a ata de registro de preço número 1335 no entanto não foi visualizado no processo o documento contendo a justificativa da necessidade da contratação a pesquisa de mercado e a comprovação de vantajosidade da adesão a referida a ata em descumprimento ao que preceitou o decreto estadual número 5.967 de 30 de dezembro de 2010 nos atos que deu causa ao presente de recurso ou seja no processo de prestação de contas em 2016 o gestor quando citado apresentou os seguintes esclarecimentos primeiro que na verdade ocorreu um erro na elaboração do contrato número 20 mas que foi devidamente corrigido nos aditamentos visto que o termo contratual fingiu até 2016 que não houve prejuízo ao erário uma vez que os serviços contratados foram executados e atenderam as necessidades do órgão que demonstra não ter ocorrido contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico dois quanto ao contrato número 1 de 2014 realmente houve uma fala de natureza formal não invalidando o processo de contratação uma vez que a adesão tomou como referência a pesquisa de preço realizada no processo licitatório originário e que foram observadas as cotações de preços feitas por outros órgãos que aderiram a ata de registro de preço demonstrando a vantajosidade dos preços praticados no contrato que embora não tenha seguido a formalidade requerida com a demonstração dos custos orçados mediante consulta de preço alcançou os objetivos pretendidos sem qualquer tipo de superfaturamento obtendo a proposta mais vantajosa para a administração na forma da lei 8.666 assim diante de tudo que foi exposto e considerando que o plenário desta corte acatou as justificativas apresentadas pelo gestor da Secretaria de Articulação Institucional nas contas relativas aos exercícios 2015 e 2016 decidindo pela regularidade com ressalva voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo nos termos dos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 para numérico negar e provimento mantendo-se a decisão do acordo número 11.242 deste plenário considerando os princípios da colegialidade e razoabilidade pelo envio de cópia da decisão que vier a ser proferida ao gestor da Secretaria de Articulação Institucional objetivando especialmente a observação do cumprimento do artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal e artigo 2º da lei número 8.666 pela notificação ao Ministério Público de Contas e do senhor Francisco Afonso Nepomucino gestou a época do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto do senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto de excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto do presidente conselheira Dulcinea Benício relatora excelência conselheira Maria conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente por unanimidade do ser voto da conselheira relatora passamos ao processo 137 586 e continua como relatora sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente trato presente processo de consulta formulada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária estadual de comunicação solicitando orientações sobre a obrigatoriedade ou não da comprovação de regularidade fiscal previdencial trabalhista de terceiros contratados por empresa vencedora de setame licitatório e contratada pelo poder público para prestação de serviço de publicidade a consulente por meio do expediente ofício número 139 de 2020 informa que a Secretaria de Estado de Comunicação do Estado do Acre representando o Estado firmou o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório realizado na modalidade concorrenta por melhor técnica cujo objeto é a realização de serviços de publicidade sendo que essa empresa realiza contrato com terceiros para dar cumprimento aos serviços contratados ao final assim expõe ocorre que o contrato bem como o edital e a legislação correlata aos serviços de publicidade apenas trazem a exigência de comprovação de regularidade fiscal previdencial e trabalhista apenas da empresa contratada sendo omissa quanto as empresas terceirizadas assim formula a presente consulta no sentido de que seja esclarecido o ponto omisso quanto a obrigatoriedade ou não da mencionada comprovação de regularidade conferindo maior legalidade durante toda a execução do contrato o pleno desta corte de contas decidiu pelo recebimento e transformação do expediente em consulta para respondê-lo em tese conforme a pileta de julgamento número 27 a folha 8 dos autos a área técnica deste tribunal por meio do grupo de trabalho do Lincoln realizou a análise da matéria produzindo o relatório de folhas 12 a 20 o ministério público de contas manifestou-se a folha 25 dos autos em pronunciamento da lágrima do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se de consulta formulada este tribunal pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária de estado de comunicação e o objeto da consulta é o seguinte o estado contratou uma agência de publicidade para intermediar os serviços de publicidade do governo estadual essa empresa ela tem que subcontratar serviços específicos de terceirizados para cumprir o objeto do contrato e a consulta da secretária no sentido de se o estado tem a obrigatoriedade de exigir a regularidade fiscal previdenciária e trabalhista além da agência dessas empresas subcontratadas o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é concordando com as conclusões da área técnica que foram no seguinte sentido não é obrigatória a exigência de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista das pessoas físicas ou jurídicas subcontratadas pela agência de publicidade contratada pelo poder público uma vez que a lei número 12.232 de 2010 que regula a matéria ou seja é uma lei específica para licitações de contratos de serviço de publicidade concentra tanto a prestação de serviço quanto a fiscalização desse serviço por parte do Estado apenas na agência de publicidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores obrigado novo procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto obrigado excelência então a presente consulta foi formulada por autoridade competente e tem a indicação precisa do seu objeto bem como foi instruída com parecer do orro de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente nos termos das exigências constantes do artigo 142 parágrafo segundo da resolução TCA número 30 nosso regimento interno cumpre destacar que o questionamento será respondido em tese sem adentrar no caso concreto conforme determinação do artigo 142 parágrafo terceiro da supra citada resolução assim discorrendo sobre o assunto abordado na consulta temos que as contratações de serviços de publicidade realizadas pela administração pública são regidas pela lei federal número 12.232 de 2010 que estabelece normas gerais sobre licitações e contratações de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda tal norma traz regras específicas a serem observadas no procedimento de seleção sendo aplicáveis as leis número número 4.680 de 1965 e a lei 8.666 de 93 de forma complementar a lei número 12.232 divide as atividades de publicidade em duas partes onde no capítulo do artigo 2 estão descritos os serviços de publicidade propriamente ditos e no parágrafo 1 estão mencionados os serviços especializados considerados como atividades complementares como se reproduz a seguir no artigo 2 para fim desta lei considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo o planejamento a conceituação a concepção a criação a execução interna a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza difundir ideias ou informar o público em geral parágrafo 1 nas contratações de serviços de publicidade poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes inciso 1 ao planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação de geração de conhecimento sobre o mercado o público algo os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas respeitado o disposto no artigo 3º desta lei inciso 2 a produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados inciso 3 a criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias visando a expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias e o artigo 14 da lei número 12.232 estabelece que somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados realizados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei como se extrai do texto da lei os fornecedores contratados pela agência de publicidade para execução das atividades complementares são conhecidos do órgão público contratante pois somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas por esse órgão público poderão fornecer a agência contratada os bens ou serviços especializados e ainda em observância ao parágrafo 1º do artigo 14 da lei em comento exige-se que a agência obtenha três orçamentos desses fornecedores que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido e depois apresente essa documentação ao órgão contratante é sabido que a legislação vigente incluindo a lei número 8.666 exige os documentos comprobatórios da regularidade fiscal previdenciária e trabalhista tanto para habilitação das empresas no curso do processo licitatório como diante dos processos de pagamento das despesas decorrente dos contratos no presente caso quanto a exigência dessa documentação de regularidade por parte das empresas terceirizadas que se enquadram nos serviços previstos no parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 12.232 considera-se prudente requerer que esses fornecedores também apresentam documentação de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista no sentido de resguardar o poder público bem como minimizar os riscos de recursos públicos financiar e atividades ditas empresarial exercidas em desacordo com a legislação ainda que o vínculo entre a administração e o fornecedor cadastrado se estabeleça indiretamente não há porquê eximi-lo da comprovação de sua regularidade fiscal previdenciária e trabalhista sobre esse tema decidiu o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na consulta número 951.859 2016 onde o consulente faz duas indagações sendo uma delas a seguinte as empresas contratadas pelas agências de publicidade para execução dos serviços de publicidade de interesse da administração pública deve manter junto a estas condições de habilitação durante o período da execução dos serviços requeridos pela agência de publicidade da mesma forma que se exige das empresas contratadas diretamente pela administração e assim foi a resposta extraída da emenda da supracitada consulta não devem ser exigidos da empresa subcontratada os requisitos de habilitação apresentados pelas empresas vencedoras das licitações deve-se exigir apenas a documentação relativa à regularidade da situação fiscal e previdenciária consequentemente por não ser necessária apresentação de qualificação técnica nem comprovação de capacidade financeira ou técnica não é possível subcontratar parcelas de objetos tecnicamente complexas ou de valor mais significativo nesse sentido e considerando o princípio da razoabilidade proporcionalidade entende-se que se terceiros executarão serviços para o poder público ainda que indiretamente tal prestação não pode ser oriunda de empresa irregular principalmente porque como já se afirmou no caso dos serviços baseados na lei número 12.232 há o conhecimento e interveniência da administração pública para a contratação dos fornecedores por parte da agência de publicidade desse modo faz necessário exigir comprovação da regularidade fiscal previdenciária e trabalhista também dos fornecedores cadastrados ao exposto voto pelo conhecimento da presente consulta apresentada pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária estadual de comunicação respondendo em tese no sentido de recomendar que da mesma forma que as empresas que contratam diretamente com o poder público são obrigadas a apresentar os comprovantes de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista conforme previsto na legislação vigente também deve ser exigido terceiros que atuam como prestadores de serviços para empresas contratadas pelo poder público comprovem essa regularidade em torno das contratações realizadas nos termos da lei nº 12.232 considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade com a finalidade de princípio de resguardar a administração pública pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à consulente e após a somalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto seu presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro pode ligar o microfone conselheiro Valmir com muita honra senhor presidente acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Ronald conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanho o voto estava até preocupado com essa situação porque na consulta veio a palavra terceirização e a intenção era subcontratação então efetivamente eu tenho que ter ela nas mesmas condições regulares fiscais trabalhistas presidenciários acompanho na íntegra o voto da nobre relatora conselheiro Ronald acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 21 da pauta e esse processo é de minha relatoria eu convido a sua excelência o vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para conduzir a sessão processos seguintes da pauta de minha relatoria para que eu possa relatar e votar esses processos ok senhor presidente eu agradeço a presidência meus nobres pares e passamos ao passamos a pauta com o processo 125 225 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conselha a palavra obrigado senhor presidente o processo está se tomando de conta especial da prefeitura municipal de Assis Brasil exercício 2016 responsável senhor Humberto Gonçalves filho prefeito da época a análise técnica preliminar procedida pela DAFOS segundo o IGCE as folhas 3 a 9 apurou que a prestação de contas da prefeitura de Assis Brasil relativa ao exercício de 2016 não foi enviada a esta corte de contas razão pela qual foi autuada esta tomada de contas com fundamento no artigo segundo para quarto da resolução TCE 087 de 2013 em pesquisa realizada no diário oficial do estado número 11728 de 22 de janeiro de 2016 foi assim verificou-se que a lei orçamentária anual do município de Assis Brasil para o exercício de 2006 lei orçamentária anual número 472 de 2016 estimou a receita municipal em valor de R$ 21.993 R$ 21.993 R$ 383,50 sendo deste montante destinado à Câmara Municipal o valor de R$ 630.000 cabendo portanto ao Poder Executivo Municipal o montante de R$ 21.363.383,50 sobre o qual o prefeito deveria prestar conta na forma e prazo determinado na resolução TCE 87 de 2013 o que não foi observado diante da omissão do dever de prestar contas que impossibilitou a atuação do controle externo a equipe da segunda EGCE sugeriu a irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil exercício de 2019 em face do descumprimento das normas previstas nas constituições federal e estadual bem como as normas infraconstitucionais anteriormente citadas regularmente citado a folha 47 a 44 a 47 o responsável pela gestão não apresentou a este tribunal nenhuma resposta conforme certidão da Secretaria das Sessões folha 48 o seu turno ministério público junto a este tribunal se manifestou se a folha 52 e 56 a 56 em pronunciamento da larga da sua excelência senhora procuradora senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de tomada de contas da gestão do senhor Humberto Gonçalves Filho como prefeito municipal de Assis Brasil no exercício de 2016 excelências os autos noticiam que aludido prefeito não encaminhou a este tribunal a sua prestação de contas de exercício aliás que a prefeitura analisada não encaminhou a este tribunal as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 não encaminhou nenhum relatório resumido de execução orçamentária dos exercícios de 2015 e 2016 e também não prestou contas no exercício de 2016 que é um objeto destes autos noticia também que este tribunal instaurou o processo para averiguar o consumo de combustível no exercício de 2016 da prefeitura de Assis Brasil objeto do processo TCA número 23 293 2016 e 90 e para instruir este feito requisitou da origem os documentos necessários à instrução o prefeito sucessor informou este tribunal que não existe nenhum lançamento contábil na prefeitura relativo ao exercício de 2016 senhor presidente senhoras e senhores conselheiros estamos diante da ausência do dever de prestar contas por parte de gestor público e esta ocorrência é definida como crime de responsabilidade no decreto lei 2.201 de 67 artigo primeiro inciso 6 que é um crime de ação penal pública incondicionada tal fato também é definido como improbidade administrativa no artigo 11 inciso 7 da lei 8.429 de 92 o mesmo fato também é causa de intervenção do estado no município conforme prevê o artigo 35 inciso 2 da constituição federal e no âmbito deste tribunal justificaria a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nas administrações públicas estadual e municipal pelo prazo de até cinco anos conforme prevê o artigo 91 da nossa lei orgânica desde que a decisão seja tomada por dois terços do membro da corte ou seja cinco dos sete conselheiros com essas considerações senhor presidente senhoras e senhores o parecer o parecer ministerial é no sentido de emitir parecer prévio considerando irregular as contas de governo e acordam considerando irregular as contas de gestão pela condenação do prefeito senhor Humberto Gonçalves filha devolver aos cofres do município a importância da qual não prestou conta ou seja 21 milhões 363 mil 383 reais e 50 centavos que equivale ao orçamento executado e não prestado contas quantia esta que deve ser acrescida de juros e multa nos termos do que dispõe o artigo 54 capto da lei orgânica desse tribunal de multa acessória em percentual dessa condenação a ser fixada pelo plenário com base no artigo 88 do mesmo diploma legal pela inabilitação do gestor para o exercício de carro em comissão ou função de confiança nas administrações públicas estadual e municipal pelo prazo de 5 anos com base no artigo 91 da lei orgânica e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao ministério público estadual para as providências que entenderam adotar ante a omissão no dever de prestar conta e a previsão incerta no artigo primeiro inciso sexto do decreto lei 201 barra 67 que define o fato como crime de responsabilidade e a lei 8.429 barra 92 artigo 11 inciso 7 que também define o fato como improbidade da iniciativa este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente direto ao voto em face do exposto voto pela missão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas do governo e de gestão da prefeitura municipal de Assis Brasil exercício financeiro orçamentário de 2016 com fundamento nas linhas A B e C do inciso terceiro do artigo 51 e 71 a ambos da lei complementar estadual número 38 93 e responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho prefeito municipal à época em face da sua omissão no dever de prestar contas dois pela missão de acordo determinando A a condenação do senhor Humberto Gonçalves Filhos a devolver aos cofres do tesouro municipal de Assis Brasil no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescidas de juros legais nos termos do artigo 50 capo da lei complementar estadual 38 e 93 a importância de 21 milhões 363 mil 383 reais e 50 centavos relativo ao valor total do orçamento fixado para o poder executivo municipal de Assis Brasil para o exercício de 2016 sobre o qual não prestou contas conforme apurado pela DARF segundo o IGCE as folhas 03 a 09 de tudo dando ciência a esse tribunal de contas b aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho com fundamento no artigo 88 da lei complementar estadual 38 e 93 no valor de 10% da importância a ser devolvida assinalando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro do município de Assis Brasil de tudo dando ciência a esse tribunal de contas c o encaminhamento o encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender pertinente 3 pela comunicação desta decisão a presidência da câmara municipal de Assis Brasil em cumprimento ao disposto no artigo 23 parágrafo 4 da constituição estadual e 4 após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhores senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho o voto na íntegra do nobre relator apenas em função das cautelas que nós temos tido pela decisão do supremo que ficasse caracterizado que é o julgamento das contas de governo de gestão no parecer prêmio e na devolução que é um acordo em função da tomada de contas é só frisar essa essa separação para que para que então nós não tenhamos problemas no modo de ajustar isso a decisão do supremo será acatada o conselheiro já que também trata-se de uma tomada de contas já mas será acatada essa sua observação então presidente o nobre conselheiro relator já acatou a observação do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos agora ao conselheiro Ronald Polanco eu gosto senhor presidente conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria relatou senhor presidente conselheira Maria de Jesus relatou excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 128 039 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado nobre presidente trato presente processo na companhia de armazéns gerais e entrepostos do Acre Cageacre exercício 2017 Daniel dos Santos Lopes Silvio diretor presidente da época encaminhado tempestivamente esse tribunal de contas por meio eletrônico no dia 2 de 5 de 2018 portanto dentro do prazo previsto análise técnica preliminar procedida pela DAFO terceira e GSE as folhas 104 a 115 devidamente citado as folhas 118 a 121 e 138 a 141 responsável apresentou defesa somente na segunda oportunidade as folhas 142 a 187 de forma tempestiva conforme certidão da secretaria das seções de folha 189 estado a se manifestar sobre a defesa da terceira e GSE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 193 a 197 do Ministério Público junto a GSE se manifestou as folhas 134 a 137 e 201 a 204 em pronunciamento excelente senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ok com a palavra o Ministério Público para seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da CAGAC exercício 2017 gestão do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva a instrução noticia neste processo que a origem não publicou as demonstrações contábeis em jornal de grande circulação descumprindo dessa forma o mandamento contido no artigo 173 parágrafo primeiro da lei 6.404 barra 76 que é a lei das S.A. combinado com o item 17 do anexo 10 do manual de referência quarta edição a que se refere a resolução TCA número 87 de 2013 além disso o saldo que se transfere para o exercício seguinte lançado no balanço patrimonial não confere com o saldo apurado mediante extratos e conciliações bancárias existindo uma diferença de 2.529 reais e 40 centavos o curioso é que essa diferença está a mais nos extratos e conciliações bancárias uma vez que o balanço financeiro registra a quantia de 40.298 reais e 2 centavos mas os extratos apuraram a quantia de 42.827 reais e 42 centavos posteriormente por ocasião do contraditório o gestor argumenta que essa diferença é decorrente da aplicação financeira que a entidade mantinha junto ao BASA e que essa aplicação não foi contabilizada na data oportuna nos balanços nas demonstrações contábeis da KGACA os autos também noticiam que em exercícios pretéritos 2015 e 2016 a KGACA instituiu para os seus servidores um prêmio de valorização anual e pagou esses prêmios uma parte deles no exercício de 2017 na verdade a segunda parcela desse prêmio no valor de 102.600 reais foi pago em 2017 só se refere a exercícios anteriores e não foi empenhada como despesa de exercícios anteriores conforme determina a lei 4.320 ou seja deve ser empenhada como despesa de exercícios anteriores um outro achado é que esse esse prêmio foi instituído pela portaria número 24 de 2016 com base no que prescreveria o plano de cargos carreiras e remunerações da KGACA item 7.3.6 que não foi juntado aos autos portanto não foi possível comprovar a legalidade da instituição deste prêmio e o decreto estadual número 5.970 de 2010 que trata desse prêmio para as entidades da administração direta e indireta não estende esse prêmio às empresas estatais dependentes ou seja a a instrução noticia que é este caso específico merece apuração em separado finalmente a instrução noticia a existência de quatro ações trabalhistas já transitadas e julgadas em favor da empresa cujo o total representa 613 mil 644 reais e 16 centavos mas que não existe nenhuma provisão no balanço patrimonial para pagamento dessas dívidas trabalhistas o que requer ajuste e notas explicativas nas próximas edições da matéria regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade portanto é revel destes autos apesar de que o atual gestor apresentou esclarecimentos com essas considerações o parecer ministerial da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é no sentido de considerar irregular a prestação de contas fora examinada condenando o gestor ao pagamento de multa sanção por grave infringência norma legal e pela abertura de tomada de contas especial para apurar a legalidade ou não do prêmio anual de valorização dos servidores este ao parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente opusado aos autos verificas que os achados destacados pela equipe tecla importam em omissão impropriedade contábil e falhas formais que não representam prejuízo ao risco de dano patrimonial razão pela qual devem ser catalogados como ressalvas para a correção das próximas edições da matéria em relação a ações judiciais de responsabilidade da casa de acta no valor de 613.644 reais e 16 centavos constatou-se a ausência das provisões correspondentes no balanço patrimonial o que demanda ajustes e emissão de notas explicativas por parte doente nas próximas prestações de contas em face do exposto voto pela regularidade com ressalva das contas da companhia de armazéns gerais entre postos do arco de exercício financeiro e orçamentário de 2017 responsabilidade do senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva diretor-presidente a época com fundamento no inciso segundo artigo 51 da lei complementar estadual 38 valendo como ressalva a ausência de publicação das demonstrações contábeis doente de divergência no valor de 2.529 reais e 40 centavos entre o saldo e a espécie para o exercício seguinte e o valor apresentado nos extratos bancários pagamento de despesas de exercícios anterior referente a segunda parcela do plano anual de valorização dos servidores de 2015 no valor de 102.600 reais que não seguiu o procedimento correto do exercício de 2017 de ausência das provisões do balanço patrimonial do valor de 613.644 reais e 16 centavos referente a quatro ações trabalhistas de responsabilidade da CAGEAC pela notificação do atual diretor presidente da Companhia de Armazém Geral do Estado do Acre para tomar conhecimento do apurado e providenciar a regularização das ressalvas identificadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em caso de residência dos termos do artigo 89.644 da lei complementar 38.93 das pós as formalidades de estilo pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Maneiro excelência realmente tudo parece até regular mas ele não conseguiu mesmo chamado o processo mostrar a regularidade do pagamento da gratificação no ente inclusive que está fechado meio parado apesar de que tem alguma coisa lá na companhia eles tem alguns funcionando mas a regra que permite o pagamento inclusive não só o pagamento que é justo mas como é pago quanto é pago e como ele não vê os autos eu voto pela irregularidade com a devolução do valor pago a título de gratificação de R$ 102.600 mais a devolução mais os 10% é como pode ser conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto relator conselheira Dulce Néa Benício com o relator conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Jorge Maneiro decisão decidiu por maioria no termo do voto nobre conselheiro relator divergindo o nobre conselheiro Antônio Jorge Maneiro e a conselheira Maria de Jesus divergindo quanto ao o que? diverge na totalidade porque aí ela vira irregular ah tá exatamente então foi esta a decisão 3 a 2 4 4 a 2 é passamos ao processo 125 652 continua como relator você Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente presidente os processos 23 24 e 25 da pauta são todos de aposentadoria de servidores públicos eu gostaria de julgar em bloco julgamento em bloco ouço ministério público de acordo de acordo de acordo senhor presidente meus nobres pares conselheiro malheiro de acordo excelência conselheiro polanco de acordo presidente conselheira do senhor benício conselheira Ana Lu Maria de acordo de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo com a palavra o nobre conselheiro relator processo 23 a 25 da pauta obrigado senhor presidente primeiro processo trata-se de aposentadoria voluntária integral tempo de contribuição do RB PREV servidor Evandro Barros Dese segundo processo aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição Acre Previdência servidora Anaide Dantas da Silva e o terceiro processo aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do Acre Previdência da servidora Cimeia Leão Baima esses três processos senhor presidente todos eles tiveram seu trânsito normal aqui nesse tribunal todos eles bem analisados pela DAFO por meio de relatórios técnicos exarados nos autos e todos eles com o parecer do doutor parquê estão prontos para o seu registro nesta corte de contas seu presidente é o relatório com a palavra nobre com a palavra ministério público para o seu pronunciamento obrigado seu presidente tratam-se das aposentadorias dos servidores Evandro Barbosa Dese Anaide Dantas da Silva e Cimeia Eliamen Baima a instrução noticia nos três processos obdiência às legislações de regência da matéria razão pela qual os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias neste ano são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do nobre conselho relator para proferir o seu voto todos os processos eu voto pela legalidade e o registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos ao Acre Previdência e ao RB Preve pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento da decisão e após pelo arquivamento são os votos senhor presidente muito obrigado passamos aos votos agora nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro com vota acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea Benício com o relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator esgotados os processos esgotados os processos do nobre conselheiro relator passamos a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias presidente da corte com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão não há mais processo a ser julgados não não há expedientes passamos as comunicações com a palavra a sua excelência o procurador para suas comunicações obrigado senhor presidente inicialmente agradecer a oportunidade de mais uma vez estar participando deste plenário e agradecer também aqueles que nos acompanharam pela rádio web do tribunal e que nos assistem pelo youtube nada mais a comunicação presidente obrigado excelência o nosso procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente da mesma forma só agradecer a presença de todos todos que contribuíram para esta nossa sessão e desejar a todos um final de semana feliz muito obrigado senhor presidente obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro silência da mesma forma cumprimentar todos que estiveram junto conosco nada mais a comunicar excelência conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente cumprimentar todos e nada mais a comunicar conselheira do Siné Benício desejar um bom dia a todos agradecer os que nos ajudam a fazer o trabalho nada mais obrigado conselheira Nalu Maria da mesma forma seu presidente cumprimentar todos e desejar um bom final de semana conselheira Maria de Jesus faça o coro em todos os agradecimentos que já foram colocados aí e nada a comunicar seu presidente eu agradeço a presença de todos agradeço os nossos ouvintes da rádio web os nossos espectadores pelo youtube que nos assistem por mais uma sessão desse tribunal agradeço a nossa secretária Érica pelos trabalhos e nada mais a ver eu dou por encerrada a presente sessão e convoco uma outra para dia e hora regimental e e e e e e